Brasil, eu estou aqui com a doutora Vilma, ela que é presidente do PROCON da cidade de Valinhos, interior de São Paulo. Tudo bem, doutora? Tudo, Claudemir. E o Claudemir, pessoal, é o nosso rei aqui da Quick News. Muito bem, estamos aí lutando dia a dia e tentando levar para o Brasil e também para o mundo os conteúdos verdadeiros, né, com notícias atualizadas, do âmbito policial e da atualidade, para que eles, para que a minha comunidade, nós já somos aí mais de 500 mil seguidores nas plataformas digitais, quero agradecer a Deus por isso, e as pessoas que nos confiam, né, nos dê a confiabilidade. Doutora, o que acontece? Eu vim entrevistar a senhora, porque a senhora é uma pessoa veterana e entende das leis e muitas pessoas não entendem. Sobre aquele caso de Barueri, onde um empresário, proprietário de uma planificadora, uma padaria, ele teve aí um desacerto, até entrar em vias de fato, por quê? Sobre, é um caso já que a maioria dos internautas, enfim, dos telespectadores já sabem, né, sobre o não usar o notebook, o tablet e o celular, enquanto eles, os clientes, no caso, consomem na padaria do proprietário. Então, eu gostaria de saber sobre, amparado na lei, quem está certo, quem está errado, dentro do que a senhora puder falar para o público do grupo Quick News de Comunicação. Vamos lá. Primeiro, quero cumprimentar aí todos os internautas, né, e dizer e parabenizar você por esse brilhante trabalho, porque é fundamental a notícia, porque a notícia é a educação, e inclusive é um dos temas que aborda aí a tua pergunta, educação, educação também ao consumidor. O que que acontece, Claudemir, é responder de uma forma seca a pergunta, se existe lei que ampara o fornecedor a ter praticado, a ter impedido, a ter retirado a pessoa do local e ter dado toda essa confusão, ele está errado, porque não há lei que o ampare. E quando não há lei que ampare uma pessoa, se ela faz uma prática, pode ser até considerada, nesse caso, como abusiva. Doutora, e há lei que ampare o cliente? Veja só. Primeiro, voltando um pouquinho, que nós falamos em notícia, em educação. O que existe é o seguinte, o que falta é bom senso, é educação, tanto por parte do fornecedor, como por parte do consumidor. A educação do fornecedor, ele tem que ter conhecimento aqui no Código de Defesa do Consumidor, e aqui no artigo 6º, está bem claro, que diz, são direitos básicos do consumidor, a informação adequada e clara sobre diferentes produtos, serviços, etc. Não tendo a lei, o que o fornecedor teria que ter feito? Colocar placas no ambiente dele, conversar com os consumidores, explicar que a demora na mesa prejudica financeiramente ele. De repente, ele deixa de tomar um café, porque um consumidor, sem noção, usa uma mesa, pede um café, pede um pão, e fica uma hora usando um tablet, ou usando um celular, e alguns ainda usando a energia do fornecedor. Enquanto isso, outros clientes que querem consumir, acabam indo embora, porque não conseguem ocupar o espaço. Muito bem. Agora, doutora... Não ocupa o espaço, o fornecedor tem um prejuízo, o ambiente é público, todos têm o direito de entrar. Então, é uma situação de bom senso. O consumidor errou. Eu, creio eu, que para o fornecedor, o dono do bar, ter tido essa violência, essa violenta emoção, ele deve ter demorado muito, ele deve ter pedido para essa pessoa ter saído, e ele acabou, querendo ou não, praticando um crime, inclusive disposto no código penal. Ele praticou literalmente, ele pode ser caracterizado que ele tenha infringido o artigo 146, com certeza. Por quê? Porque ele humilhou a pessoa, ele menosprezou, mas tudo por causa daquela violenta emoção. Então, você veja que tudo começou aí por não ter obedecido as regras, o CDC. Se ele tivesse usado o artigo 3º, ele tivesse conhecimento, o fornecedor, que ele tinha que colocar placas educativas, conversar, orientar os funcionários dele para que os funcionários explicassem isso ao consumidor, talvez isso não ocorresse. Agora, não só foi lá, está em quase todos os lugares, eu chamo a atenção, Valinho chama a atenção dos consumidores também, porque o consumidor também tem que ter noção do direito dele. Agora, não há lei, a sua pergunta, há lei, não. E se não há lei, o fornecedor está errado. E ele certamente, ele pode ser prejudicado, ele pode responder aí por prática inclusive criminal, ou até danos morais praticados ao consumidor. Então, na verdade... Veja, só é complexa a situação. Na verdade, o consumidor, me parece que entrou com processo, enfim... Sim, constrangimento ilegal. Porém... Eu creio eu que tenho feito um BO, né, em relações... Porém, veja bem, eu tenho uma equipe, graças a Deus, de qualidade, eles buscam informações onde a informação não aparece. O que acontece? O vídeo postado nas redes sociais, eu quero deixar claro aqui para o Brasil, foi um vídeo fora do contexto. Colocou apenas o homem com um pedaço de madeira, indo atrás do consumidor e tal. O início não foi colocado. Uma outra coisa. Estava especificado, tinha placas no restaurante, sim, na entrada, e também na mesa, no número, numeral da mesa, estava lá que não poderia usar... Quer dizer, a informação chegou até o consumidor. Eu acho que ele ficou desatento. Numa situação como essa, evidentemente, nós não podemos pensar como merentíssimo aqui, como juiz, evidentemente, como magistrado. Mas numa situação como essa, qual seria a atitude de um juiz para julgar esse... Olha, fazendo uma ressalva primeiro. Diante de todo esse caso, eu torno a repetir que ambos erraram. O fornecedor, ele também tem que ter conhecimento que ele não pode impedir uma pessoa de usar seu aparelho. Não pode. Não tem lei para isso. Agora, o início, se no início tinha as observações, ele estaria errado se ele colocou... Eu não vi o vídeo. Ele está errado se ele colocou é proibido. Ele está errado porque não tem lei e não é proibido. As placas seriam de bom senso, chamando a atenção, senhores consumidores, né? É prezado os clientes, pedimos que não use mais que 10 minutos, 15... Ou seja, de uma forma... Sutil. Sutil. Muito bem. A palavra correta. O consumidor, por sua vez, ele também tem que ter a educação para entender essa maneira sutil de falar, olha, não faz isso porque senão você me prejudica. Então, ambos, para mim, ambos, assim, na minha opinião, se excederam em seus direitos. Para você ter uma ideia, aqui no município nós temos uma lei que impede o celular. Se tivesse em Barueri uma lei que impeça o uso de celular dentro de bares, restaurantes, lanchonetes, ele estaria certo. Valinhos tem uma, mas é específica para bancos. Mas é uma lei que não permite o uso dentro dos bancos, isso por segurança. Isso também é uma lei federal, né? É uma lei federal também, não é? Sim, sim, como é da ANAC, que não pode dentro dos aviões, etc e tal. Mas mesmo assim, a ANAC, mesmo assim, eles violam, né? Isso, isso, isso. Ou eles não sabem o risco que é ligar um celular lá em cima. Exatamente, em uma aeronave. Agora, veja só, uma lei dessa, eu creio que vedar o direito de um consumidor, de uma pessoa que hoje o celular vira o nosso tudo, é nossa agenda, se impedir de entrarmos a um restaurante, por isso que eu falo é o bom senso do consumidor. Tá almoçando, tá comendo, já tá dando assim, terminou de almoçar, já olhou ali, levanta e sai. Agora, quer fazer reuniões, que essa coisa também veio das reuniões, por causa daquela pandemia, vamos nos encontrar em trabalhar, home office. E esse costume, esse costume levou ao erro agora. Mas que sirva de lição para o consumidor refletir, lembrar que quem está lá nos bares, nas lanchonetes, esses proprietários, essas pessoas pagam aluguel, essas pessoas pagam funcionário. Cada mesa ali, quando fica sendo usada, 30, 40 minutos. Tem que girar. Tem que girar. Tem que girar, eu tô dizendo isso. Tem que girar. Então o consumidor tem que ter esse conhecimento. E o fornecedor também deve lembrar que ele tem que ativar o consumidor dele, falar a verdade do consumidor, meu amigo, não faz isso. Toma seu café, pode usar, mas não passa 10 minutos. O camarada vai continuar sendo amigo dele, vai continuar tomando o café dele, falta de informação. De educação de ambas as partes. É a posição do proponho de Valinhos. Então, na verdade, um recado aí para o proprietário lá de Barueria, ele precisa ser reciclar, certo? E também o consumidor. Porque, doutora, eu trabalhei de garçom antes, enfim, de ter o jornalismo, enfim. Trabalhei de garçom mais que 12 anos, então eu entendo que não é fácil. Quer dizer, eu me coloco no lugar do proprietário, e também no lugar do consumidor. Nós, como jornalista investigativo, é isso que eu faço. Me coloco no lugar da vítima, no lugar do suposto autor de um crime, quer dizer, para a gente analisar todo o contexto de ambas as partes. Exatamente, exatamente. A melhor maneira de encontrar bom senso no direito é exatamente isso, olhar os dois lados da moeda. E ambos aí, eles estão tete a tete, os dois erraram. São dois pesos e duas medidas. Exato. Doutora, eu quero agradecer esse tempo da senhora, que é muito precioso, que a senhora está cedendo para o Grupo Rukinius de Comunicação. Desejo à senhora um ano feliz de 24. Aí, olha, muita saúde, muitas bênçãos, muitos conteúdos positivos. E parabéns pelo Executivo de Valinhos, pela Prefeita Capitão Lucimara, por ter a senhora, doutora Vilma, à frente do PROCON. Deus abençoe, viu? Somos nós que agradecemos. E em nome da Capitana Lucimara, que lhe manda um grande abraço, que te parabeniza pelo seu trabalho. É reciclo. E em nome de todos os nossos consumidores de Valinhos, que graças a Deus são bem orientados, como os fornecedores assim o são, receba nossa gratidão. E mais uma vez, parabenizando pelo brilhante trabalho. E por essa linha que você tem, se colocar sempre dos dois lados. Analisar realmente o que é que aconteceu. e não criticar somente um e isentar o outro. E sim ser justo. Parabéns, Claudemir. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. Doutora, para o internauta de Valinhos e região, enfim, que queira usufruir do trabalho do PROCON, como tem que fazer? Olha, Valinhos, atendemos aí de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, o prédio oficial do PROCON, que no momento a prefeita está reformando, nós estamos aqui na Cândido Ferreira, mas em março já retornamos, é no Largo São Sebastião, estamos ali à disposição de todos, dos fornecedores inclusive, porque nós temos um programa dentro de Valinhos, que se chama FAC, ele é pioneiro, que é o fornecedor amigo do consumidor, onde nós educamos os dois, para que de comum acordo, mesmo que por mera liberalidade, se resolva a questão sempre entre eles, até sem necessidade de comunicar o PROCON, porque isso fideliza o consumidor, a cidade, o município ganha com isso, todos ganham. Quero aproveitar aí a sua audiência, para parabenizar os fornecedores de Valinhos, que nem pontuação tem, porque realmente aprenderam a lição, de ouvir, de tentar, resolver a situação, e parabenizar os consumidores de Valinhos, que também estão sendo educados, para sempre conversar, nunca falar mal do comércio, e tentar é resolver a questão, para que a cidade cresça. Esse é meu recado aí para todos os internautas, para todos os municípios, é cada um crescendo o seu município, e vamos que vamos, com a benção de Deus. Muito bem, Deus abençoe, muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, obrigado. Fica com Deus, tá?